Em breve vou partir Para o céu eu vou subir Com os anjos volarei para o lar Louvores cantarei Para sempre viverei Em breve voarei para o mar Eu sei que logo vem O dia da salvação Para ver Oh sim, eu sei Por isso estou aqui Cantando tão feliz Certo estou que logo irei Para o lar Em breve vou partir Para o céu eu vou subir Com os anjos voarei para o lar Louvores cantarei Para sempre viverei Em breve voarei para o lar Você que já sentiu E não há razão Para ficar aqui A sofrer A sofrer Ou pode crer A um lugar bem melhor Sim Que Deus já preparou Para mim Para mim Para mim E para você E não há razão E não há razão Em breve vou partir Vou subir Vou subir Vou subir Vou subir E vou subir Vou partir E vou subir Jandarei, viverei Vorei 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 Vorei